Ela ligou, terminou, tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os seus sonhos, todos pela janela E pediu pra entender, caramba, uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer, deixou esse abraço Se pra machucar, ela brigou comigo Me disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda A página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que é que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Show! Ela jogou os seus sonhos, todos pela janela E pediu pra entender, caramba, uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer, beijos e abraços Se pra machucar, ela brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que é que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Show!